mais uma interrupção mas o vídeo agora vai seguir normalmente eu acho né olha só aí a definição no centro da cidade de brejo do cruz do estado da paraíba pessoal olha só essa definição dessa imagem o vídeo aqui é mais complicado de estar fazendo por ser uma cidade um pouco maior e um tentando fazer beleza pessoal olha aí é muito bacana e muito interessante quem puder estar conhecendo e vai estar tendo o maior prazer de conhecer essa cidade e olha só que coisa espetacular linda viu e isso é no centro da cidade de brejo do cruz do estado da paraíba e que coisa legal viu cara essa aqui é show o trânsito aqui ele não é como da cidade que eu tinha feito aí que era um pouco menorzinho que já é um pouco maior né mas a gente vai vai fazendo aí pouco a pouco aí beleza com mais dificuldade mas a gente gente tenta fazer e o calor aqui é imenso em 38 graus em até a temperatura ambiente que está em pessoal o vídeo teve uma pausazinha teve uma queda mas a gente estabeleceu ele e vamos fazer é a cidade de brejo do cruz do cruz em três partes né se deus quiser né olha só que imagem é essa no centro da cidade de brejo do cruz no estado da paraíba a imagem muito bacana é muito espetacular e eu não conhecia a cidade de brejo do cruz do cruz do cruz no estado da paraíba mas eu estou conhecendo hoje estou me admirando em show de bola viu aqui a paciência aqui tem que ser um pouquinho grande né porque o trânsito ele é um pouco maior né e é um pouco mais rápido bom dia senhor aí o senhor me deu bom dia aí é o pessoal aí no estado da paraíba a cidade de brejo do cruz olha isso aí pessoal lá em cima tem uma cruzinha tem uma cruzinha branca consigo de é com aí é com a imagensinha de jesus cristo essa é a principal igreja da cidade de brejo do cruz do estado da paraíba e vamos aí pessoal vamos filmar né tá sendo um pouco é difícil difícil porque aqui um tranço ele é um pouco mais rápido e o calor aqui é 38 graus a sensação térmica tá podendo ser mais quente mas aí a gente tira de lida né pessoal a gente tá fazendo isso aqui para o canal ricardo xavier né e vamos tentar e vamos fazer com o maior carinho olha só essa praça que coisa linda e hoje é um prazer conhecer a cidade de brejo do cruz no estado da no estado da paraíba a terra do cantor zero maior e olha só que rocha lindíssimo pessoal sobra em cima lá para tá fazendo rapel para o cara tá saltando lá lá de cima de paraquedas de asa delta e é show de bola viu é muito interessante mesmo pessoal só que aqui o tranço aqui você é um tranço mais mais rápido ele é muito perigoso e eu tô pilotando uma moto aqui só só com a mão né aí não dá né que eu que eu tenho que vir aqui um pouco lento e tenho que filmar ao mesmo tempo mas é bem interessante é muito bacana e quis que cidade legal ó muito show mesmo hein vamos fazer até o finalzinho para nós ver a saída a entrada nós já vimos que tem a plaquinha informando que é a que a terra do cantor Zé Ramalho vamos ver ver se na saída tem também na saída com certeza vai ter né e olha aí pessoal que coisa extraordinária e com muita calma se Deus quiser eu vou conseguir eu vou conseguir finalizar esse vídeo olha só que imagem é essa essa imagem é a que salvou em espetacular em pessoal show de bola mesmo hein e a e aqui eu posso afirmar que é a principal avenida da cidade de brejo do cruz no estado da paraíba a terra do cantor Zé Ramalho porque que eu tô falando isso repetidamente porque poucas pessoas sabem que essa cidade é a cidade é a terra do cantor Zé Ramalho que é o que é cantor e compositor é mas vamos aí pessoal o calor tá fervendo aqui em 30 ó acessa é o Google tá 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 marcando 38 graus mas a sensação térmica eu acho que chega aos 40 e que coisinha legal viu essa aqui foi diferente de todas fazer esse vídeo nessa cidade com com o trânsito mais rápido mais perigoso e mais adrenalina pessoal olha só e não que seja que seja uma grande cidade mais uma mais uma cidade de 8.200 anos de 8.200 habitantes já é uma coisa diferenciada né já vai ter trânsito né e olha só e a e a e as rochas porta a cidade toda e agora o que foi triste dessa história foi que o vídeo ele teve algumas falhas Zinha né mas aí eu tô corrigindo as falhas e tô e vai ser postado em três partes parte 1 parte 2 e parte 3 da cidade da cidade da cidade de beijo do do cruz do estado da paraíba aqui foi legal ó e eu o calosão em 38 graus que tá marcando no Google a sensação térmica eu acho que tá uns 40 muito quentíssimo demais viu pessoal e quem é acostumado com frio nunca num calorzinho esse aqui ele passa até mal em já estamos já se encaminhando já para se é para a saída da cidade de beijo do cruz e essas rochas aí que essa montanha ela faz o entorno da cidade de beijo do cruz todo por completo agora é um é uma sensação e um e um prazer por conhecer essa cidade isso eu posso ter eu 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 posso afirmar que não tem dinheiro que paga o cara conhecer cada cada lugarzinho desse Brasil é muito diferente olha só o que eu tô correndo aqui é uma rodo não é uma rodovia aqui é uma avenida que ele passa vários carros várias motos bicicleta pessoas né e é um e é um trânsito intenso né então eu tenho que tá filmando e e tenho que tá ligado tanto na câmera quanto nos carros como no trânsito e olha aí já já estamos saindo já fora da cidade e aí pessoal botar pessoal beleza aí pessoal me deu boa tarde aí ó o pessoal simpático né da cidade de brejo do do cruz no estado da da paraíba né olha olha aí ó que visão belíssima ó e essa aí foi para dar o que falar aí pessoal ó legal aí bom aqui eu acho que já posso já tá encerrando né porque lá na frente vai ter a placazinha é com o nome é Brejo do Cruz a terra do cantor Zé Ramalho tô indo lentamente assim só para você ver mas os carros estão passando por mim voado aqui numa numa velocidade média de 40 a 80 por hora né eu aqui eu tô indo aqui em uma cidade de 14 quilômetros mas os carros aí olha olha só que legal só show de bola hein muito maneiro irmão e olha aí é isso aí vai é vai ir a cidade toda é maior do que a cidade é essas essas montanhas muito e aí é muito show do pessoal quem puder tá conhecendo não sabe o que vai ter um show de bola eu e aqui a filmagem aqui eu não tô cortando não hein é sem cortes em o bom é assim hein que o cara filma tudo e não e não tem nenhum corte é totalmente sem cortes aí e esse vídeo aqui já vai entrar na casa já já dos 11 minutos se não tivesse corte é caso ter esses cortes eu acho que o vídeo acho que iria dar uns 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 30 minutos todo né e aí e aí e aí a polícia do estado da paraíba olha aí e vamos filmar aqui ó a montanha da cidade de brejo do cruz no estado da paraíba e pronto agora vai vir um pouquinho de mata mas a montanha não saiu não é a montanha tá lá maior maior do que nunca ainda cada vez que você vai mais saindo da cidade a montanha só vai ficando maior e vamos filmar pra frente né olha só que coisa linda viu pessoal coisa espetácula agora a câmera veio pra mim a câmera tem que ser para o pessoal ver os detalhes desse passeio né e aí e aí e aí eu vou dar só uma uma semana nossa área que só só para você tem uma assim é certo e aí 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 o que o calor pessoal tá para matar um é a sensação térmica é 40 graus e no futuro tá marcando 38 graus agora a mundo agora mas com um pouquinho menos aqui 35 graus mas tá muito muito calor muito calor mesmo eu vou dar uma leve acelerada para ver se nós chegamos lá na ponta desse vídeo aqui né e aí e a parte que eu tô aqui ela é muito perigosa e tá passando muitos carros eu tô aqui um pouquinho mais rápido mas a banda toda a qualidade essa montanha ai para o caso para você ver que a gente tá saindo fora já da cidade mas as montanha só vai crescendo mais e mais e mais ainda em Quem não conhecia, pode ter o prazer de conhecer a cidade de Brejo do Cruz, do estado da Paraíba. A cidade do cantor Zé Romário. Agora estamos se aproximando da saída da cidade. Ela tem só uma entrada e uma saída. Não é como outra cidade. Porque tem três entradas, tem quatro saídas. Aqui é só uma entrada e uma saída. Na entrada tem a plaquinha formando. Que é a terra do cantor Zé Romário. E na saída a mesma coisa. Agora essa paisagem natural que a natureza fez. É coisa espetacular pessoal. Muito lindo mesmo. Eu estou indo um pouco mais rápido. Porque é uma avenida de muito fluxo. De veículo. Carro, moto, bicicleta. E caminhão. Aí eu não quero nem arriscar muito. Pronto pessoal. Aí vai ser. A placazinha está saindo. E forte sempre. Está com um violãozinho. Olha aí. Vote sempre. Ok? Pronto. Esse foi o vídeo da cidade... De Prédio do Cruz. No estado da Paraíba. É nóis hein rapaziada. Que deslumine cada um você. Beleza? Fui hein. Foi um prazer em fazer esse vídeo para você. Beleza? Tchau. Tchau. Obrigado.